O corpo vai para o caixão, para ser reanado, vem da cerimônia fúria, cemitério, e a alma é brava, só há dois lugares, o alma parte viva para o céu de Adão, diga comigo, o céu é brava, diga o corpo, o céu é brava, o que é isso, o paraíso, onde estão discípulos de Jesus, Pedro, Marco, Tiago, João, está tudo lá, onde está Maria, é, sabe onde está Maria, a alma de Maria agora está no paraíso, Eu tenho que dizer para você, que Maria também envelheceu, e ela foi a óbito, Maria morreu, só que antes de Maria morrer, ela tomou a decisão mais importante em toda história da sua vida, é que Maria também aceitou Jesus Cristo como seu, ajude-lhe como seu, Aí você vai estar pensando, então quer dizer que o senhor saia de Alagoinha, vem para o nosso estado, traz cadeiras, aí vem para vir com o telão, com o trio elétrico, toque palitóia na vara, e o senhor vai me dizer que o senhor vai entrar no céu e a ser de Jesus, é essa a sua obrigação, pastor? O pastor não salva ninguém, o pregador não salva ninguém, o cantor não salva ninguém, o apóstolo não salva ninguém, o bispo não salva ninguém, o padre não salva ninguém, a freia não salva ninguém, o papa não salva ninguém, Paulo não salva, Pedro não salva, Tiago não salva, João não salva, Maria não salva, só que salva! O Senhor provoca na Bíblia Em qual lugar Eu vou te atingir no capítulo 14, signo 6 Jesus disse Eu sou o capítulo Iá Iá